Já parou pra pensar que num belo dia um gênio teve a brilhante ideia de fazer gente voar? Esse era o sonho de um brasileiro que em 1906 criou uma máquina voadora. Ele é Alberto Santos Dumont. Santos Dumont é o protagonista de uma história que revolucionou o nosso meio de transporte e que ganhou homenagens em todo canto. Uma delas está aqui em Goiânia, na praça que leva o nome dele, mas que a gente conhece como Praça do Avião. E foi exatamente aqui que funcionou o primeiro aeroporto de Goiânia, em 1937. As duas pistas de pouso e decolagem hoje são a República do Líbano e a Tocantins. Naquela época, poucos moradores habitavam a região, mas escutavam todos os dias o som estrondoso das aeronaves. De manhã a gente escutava os aviões aquecer os motores, né? E quis o destino também que eu me tornasse piloto de avião, porque eu sou piloto de avião. E eu lamentei porque não escutava mais aquele barulho dos aviões, dos Douglas DC-3 da McDonald's. Aquecer os motores cedo para iniciar as viagens, né? Francisco é um dos vários comerciantes que se instalaram no Cinturão da Praça. Nascido no Piauí, ele chegou em Goiânia com um ano de idade e veio de avião. Quis o destino, e a vontade de Deus, que em 1956 eu desembarcasse no aeroporto, que veio posteriormente a dar o nome de todo o setor. No Douglas DC-3 da Real, eu tinha apenas um ano de idade. Eu jamais sonharia que um dia vim morar próximo aqui, próximo ali à antiga rodoviária, numa casinha de adobo de dois cômodos, na beira do Corpo. E com o tempo eu vi essa cidade se tornar hoje o que ela é. E foi aqui que ele tirou sustento para a criação dos filhos. Hoje, ele é referência na área náutica. Em 1991, 1992, eu adquiri o primeiro imóvel aqui, na praça. E abrimos a nossa atividade comercial, que está no ramo de náutica. Eu trabalhava antes para os avós dos atuais clientes meus, que são os netos. Não saiu dos avós, veio para os filhos e hoje já estou na terceira geração. Nas esquinas das avenidas Paranaíba e Tocantins, há resquícios da época que a praça era o aeroporto. O prédio original da estação meteorológica ainda permanece lá e está aos cuidados do Instituto Nacional de Meteorologia. A estrutura ostenta arte e decor, característica das construções de Goiânia. O aeroporto deu nome ao setor e depois se viu obrigado a mudar de lugar. É que ele foi sendo abraçado pelo crescimento populacional e foi transferido para o setor Santa Genoveva. Em 1969, o então prefeito de Goiânia, Iris Rezende, quis ressignificar o lugar que ficou vazio e transformou em praça. Praça Santos Dumont. Tem até um busto do aeronauta no lugar. Também foi colocada no centro da praça uma aeronave de verdade, um caça inglês Gloucester Meteor F8, toado pela Força Aérea Brasileira. Ele permaneceu ali por anos, mas foi depredado e depois recolhido pela Fábio. Mais tarde, a praça foi passando por várias reformas e em uma delas foi incluída uma réplica fiel do 14 Bis, que foi o primeiro avião a decolar com o motor feito por Santos Dumont. A obra de arte é assinada pelo artista plástico Fernando Noleto, que acredite, nunca tinha feito nada parecido na vida. Sou designer, né? A primeira obra pública que eu fiz foi a Praça Boaventura. Então foi o busto do Boaventura. Daí surgiu o convite depois pra eu fazer essa réplica do 14 Bis, que foi um desafio pra mim. Eu nunca tinha feito nenhum monumento, ainda mais nessa magnitude. E foi um belo desafio, uma obra que me dá muito orgulho. E assim que o prazo começou a correr, todo o processo pra fazer a réplica envolveu muita pesquisa e esforço de uma galera. Eu contratei uma equipe de serraleiro e o desafio maior foi o prazo, né? O prazo foi, acho que demorei só dois meses pra fazer esse monumento, que eu tinha que entregar antes das chuvas. Que nós colocamos ele em outubro e trazê-lo, né? Do galpão pra cá, a gente teve que contratar caminhões, guinchos pra trazer e colocar, né? O maior desafio foi colocar ele nesse pedestal. Foi toda uma logística, né? No trânsito, primeiro, dois caminhões trazendo e depois o caminhão MUC pra guinchar ele e colocar e soldá-lo, né? Porque o maior medo que eu tinha, o maior receio é de que depois ele viesse a cair. Então a presença da equipe de soldadores pra fixar ele foi muito importante. O monumento de uma tonelada foi colocado em 2004. E em 2013, Fernando foi novamente chamado pra fazer uma restauração. O artista, que passou a infância no setor aeroporto, hoje se sentiu orgulhoso de relembrar memórias afetivas e ter o nome reconhecido. Uma sensação muito boa. Até que eu já fiz algumas reportagens, né? Todo mundo reconhece. O meu nome foi reconhecido através dessa obra. Eu moro aqui perto, eu vim a pé. E eu lembro exatamente quando tinha o F8 aqui, que a gente brincava com ele, né? Ele era um metro só do chão. Inclusive, era um dos meninos que subia em cima dele pra brincar. O Lorival Rocha também passou a vida inteira aqui. E há mais de 10 anos é presidente de bairro. Ele guarda muitas memórias afetivas. Eu gosto do setor aeroporto. Eu moro aqui há 40 anos, eu amo meu bairro. Tudo que eu posso ajudar, que eu posso contribuir, eu estou aqui. Pra ele, a praça ainda precisa de mais cuidados, pra que mais gente possa frequentar o espaço que é do público. A finalidade nossa era essa. É trazer o povo, o morador do setor aeroporto, pra praça. Uma guarda civil metropolitana aqui na praça, já inibiu o morador de rua, já inibiu o malandro. Entendeu? Essa seria uma boa ideia. O setor aeroporto hoje tem mais de 14 mil moradores. Muitos jovens aproveitam as manhãs para desfrutar da estrutura da praça. Eu gosto muito de jogar basquete, praticar esportes. Eu venho aqui por causa da praça. A praça tá bem localizada, tem a cesta de basquete. Então eu venho pra cá pra praticar. A praça ainda conta com a pista de skate, estação de ginástica, playground infantil, estacionamento e muito espaço arborizado. Apesar de não ser tombada, a praça é um patrimônio dos goianos. O desafio é a gente acompanhar a população, acompanhar, fiscalizar a praça do avião, a praça Santos Dumont, a praça de esporte, a vegetação, as palmeiras, elas se incorporam como valores urbanos. E é importante continuar com isso para que nós tenhamos a capital goiana a caminho dos 90 e daqui a pouco 100 anos de existência. É história, é memória afetiva, é identidade. E é só Goiás que tem. E é só Goiás que tem.